Olha o dentão de javali dele, olha o dente dele, é o verdadeiro javali, o Chico, olha isso, que engraçado, olha aqui, o queijinho dele é bem pra frente Olha ele segurando a patinha, segurando o outro bracinho dele, olha ele aqui, olha o dentão, olha o dentão de javali Falando que ia passar um remedinho, aí olha só, de repente ele deu uma sumida, olha onde ele foi, Chico As bolachas tudo escondidas ali, olha as bolachas tudo escondidas, mano